Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla, e algo meio estranho, bizarro pra falar a verdade, que tá rolando no jogo, e que ainda não temos respostas. Mas antes, já alfineta o botão do like aí pra ajudar demais o trabalho que fazemos aqui. É muito rápido, não custa nada. Eu sei que você já manja, mas eu vou te lembrar mesmo assim, beleza? Vai lá e dá essa força pra gente. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora, ativando também o sininho de notificações, pra não perder nenhum conteúdo sequer, beleza? Depois você vai se arrepender caso o YouTube não te avise. Bom, pessoal, temos visto que, infelizmente, as últimas, entre aspas, novidades de Assassin's Creed Valhalla tem trazido mais problemas e descontentamento do que realmente coisas boas, né? O evento de Yul chegou em dezembro bugando o Eivor de forma que ele ficava bêbado, né? Em todos os lugares. Os ataques fluviais chegou bugando o assassinato garantido. E agora o Ostara chegou bugando, tipo, praticamente o jogo todo. Logo após o início do evento, praticamente aí 80% da comunidade passou a reportar problemas de crash no jogo, né? O jogo fechando sozinho do nada. E embora a maioria tenha dito que isso aconteceu com eles no assentamento, ali aos arredores do próprio evento novo, né? Alguns usuários reportaram que passou a acontecer esse problema de crash em qualquer lugar do jogo. Fora isso, o trote do cavalo ficou mudo, o transmog às vezes muda a cor dos trajes para uma cor não programada. E esses dias eu fiz até uma lista, né? Mostrando aí quais os casos que vocês mais têm reclamado, mais têm comentado comigo nos vídeos, nas lives e tal. O problema foi tamanho. Que a Ubisoft se pronunciou dizendo que estaria removendo parte do evento, pelo que eu entendi, né? Para análise, já que praticamente todo mundo estava tendo problemas. Bom, muitas dessas coisas foram bem estranhas, convenhamos, e problemáticas pra caramba. Mas uma delas ficou bem nítida, né? A diferença para todo mundo logo de cara. Embora ninguém saiba ainda o que significa de fato, uma coisa ficou clara. O Gunnar tá doidão. Sério, mano. O nosso enorme amigo Ferreiro, responsável lá no assentamento, né? Responsável pela criação de armas e tal no assentamento. Agora está com algumas falas, assim, bem estranhas, né? Como eu falei, todo mundo pode notar isso bem de início. Logo que você chega no assentamento, vai lá. Passa perto do Gunnar pra você ver o que acontece. Olha aí. É melhor me soltarem, senão vocês não vão gostar. Vocês vão se arrepender. De cada segundo. Tenho muitos amigos. Vocês vão pagar. Vocês vão se arrepender. De cada segundo. Meu, sacou? Não faz sentido algum o Gunnar do nada passar a usar essas falas, meu. Ele tá muito pistola. Lá fora, pessoal. Lá na gringa. Alguns youtubers estão teorizando já. Algo que pra mim faz todo sentido e por isso vale a pena comentar aqui também pra vocês, tá? Essas frases condizem com alguém que está sendo refém de alguém, certo? Inclusive, o youtuber Joe Raptor comentou isso em um vídeo recente e eu achei muito plausível. Imaginem que um refém pode muito bem falar frases do tipo Vocês vão se arrepender de cada segundo. Tenho muitos amigos. Vocês vão pagar. É melhor me soltar, senão vocês não vão gostar. Claramente, esse cara vai ser capturado em algum conteúdo futuro do jogo. Pode, né, muito bem ser aí a DLC dos Druidas que chega no final do mês que vem, como também na próxima DLC. Mas como eu duvido muito, caras, que a gente tenha aqui algum conteúdo já da segunda DLC no jogo, pra mim, ele vai ser capturado na DLC dos Druidas. Eu digo isso, galera, porque até onde a gente sabe, a primeira DLC, ela já está toda localizada em nosso idioma. E as gravações da última DLC mal terminaram lá na gringa, entendeu? Quanto mais aqui no nosso. Eu tenho certeza que as falas do Gunnar, né, pra primeira DLC dos Druidas, já está toda capturada. Com essa atualização, né, que chegou agora, a 1.2.0, provavelmente, ela já trouxe consigo alguns arquivos, preparando o terreno pra essa DLC. E as falas do Gunnar, de alguma forma, já ficaram liberadas por conta de um bug, entendeu? Porque essas falas não eram pra estar aqui agora, tá ligado? Com certeza não eram. E acabou ficando disponível aí antes do esperado. Infelizmente ou felizmente, já temos o que pra mim é 100% um spoiler da DLC. Gunnar vai se dar mal. Caso você tenha uma ideia diferente disso, tá, deixa aqui nos comentários pra que a gente possa debater. Essas foram as frases que eu consegui capturar, indo e voltando no assentamento, indo e voltando, voltando. Caso você pegue, né, algumas falas diferentes, comenta aqui também no vídeo pra gente ter mais certeza disso que eu tô falando aqui. Galera, assim, eu acho que se a gente fuçar, mais coisas a gente ainda vai encontrar no jogo, tá? Existem tantas coisas bizarras acontecendo que ninguém tem a resposta ainda. Por exemplo, mano, já encontraram, divulgaram no Twitter, meu, imagens de meteoros caindo no meio do mapa. Tem vídeo sobre isso também por aí já, se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Eu tentei dar uma fuçada, não aconteceu comigo, então eu não vou trazer nada sobre isso enquanto eu não vê, né? É ruim ficar pegando outros conteúdos e tal. Mas se vocês pegarem meteoros caindo no meio do mapa, do nada, não estranhem, mano, tá acontecendo mesmo. O porquê? Ninguém sabe. Se é também respingo de conteúdo futuro que tá caindo no jogo base por algum bug, vai ser explicado isso mais tarde, com certeza, né? E se você também pegou alguma coisa bizarra, diferente do que a gente já tá acostumado no jogo e quiser debater sobre isso, né? Quiser comentar, pô, Calil, eu vi um, sei lá, mano, um... um Etebilu no jogo, tá ligado? Busquem conhecimento. Caras, traga esse clipe pra cá pra que a gente possa ver. Eu não duvido mais de nada. Muita coisa estranha tá acontecendo no jogo, muitos problemas. A Ubisoft, como eu falei pra vocês, ela se pronunciou a respeito disso, né, recentemente, e a gente não tem um parecer final ainda. Eu só espero, galera, que os próximos conteúdos, de fato, sejam entregues com mais carinho. Porque temos tido problema demais com esse jogo, demais. Eu gosto dele, ele é um jogo maravilhoso, mecanicamente, né, tecnicamente falando, pra mim, é um dos melhores Assassin's, se não o melhor, né, principalmente o combate e tal. Mas, velho, mano, tudo que chega de novo dá B.O. Tudo que chega de novo dá problema. Arrumam uma coisa, quebram outras três, quatro. E nisso, muita gente tá abandonando o jogo. O que eu ouço, o que eu leio, na verdade, né, todos os dias comentários do tipo, cara, não dá pra jogar, cara, parei, velho, desinstalei, mano, dá pra fazer uma lista, galera. E eu não tiro a razão de vocês, nenhuma mesmo, sério. Tá vindo conteúdo ruim, infelizmente, tá vindo conteúdo muito zoado. E eu espero, de verdade, que a Ubisoft corrija, antes, né, e teste, antes mesmo de lançar essa primeira DLC. Porque, meu, eu quero muito jogar com vocês essa primeira DLC. Mas, se a partir dela, mano, ou melhor, se até com a chegada dela, tiver os bugs problemáticos, que tá impedindo o pessoal de jogar, mano, eu já não, já vou, tipo, soltar a bandeira, mano. Porque eu acho que não vai dar mais bom nesse jogo até o final do ano, tá ligado? Mas vamos ver, vamos ver. Fé, a gente tem, esperança também, espero que a Ubisoft faça um bom trabalho, a pandemia tem atrapalhado muito, mas a gente tá aí, né? Vamos ver, vamos esperar. Galera, não se esqueça de dar uma olhada na nossa lojinha virtual, é muito importante que você dê uma espiada lá. Caso você curta o conteúdo, adquira com a gente, o link tá na descrição. Siga o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra conhecer os bastidores, e também participar dos sorteios que só acontecem pra galera que está lá, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.